Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de matemática, o nosso objeto de conhecimento serão as tabelas simples e de dupla entrada. Daremos continuidade da aula anterior, quando começamos a estudar, aprofundar sobre os estudos gráficos e das tabelas. Hoje vamos falar um pouquinho mais detalhadamente do que seria a forma, a estrutura das tabelas, como construir uma tabela. Caso um professor te dê informações e pedir para que você transforme essa informação dentro de uma tabela, você terá então possibilidade de construí-las sozinhos. Então nós vamos aí fazer esse estudo dessas tabelas de simples e de dupla entrada. Então o que seria então as tabelas? Seriam representações em linhas e colunas, linhas e colunas de dados e informações diversas. E qual é a função então das tabelas? É deixar as informações objetivas para entendermos o assunto que estamos pesquisando ou então fazendo. Lembra que na aula anterior eu mostrei para vocês diferentes tipos de tabelas e que essas informações elas precisam ser verdadeiras, precisas, que quando ao ler essa informação você já sabe qual é o assunto que irá tratar. Então as tabelas elas têm essa função de dar mais objetividade e clareza nas informações. Então será hoje o estudo das tabelas simples de dupla entrada. Veja bem, trazendo novamente o mesmo exemplo da tabela da aula anterior, eu trouxe para vocês uma tabela nutricional. Por quê? Porque a gente consegue identificar elementos precisar elementos precisos dentro dessa tabela. Verifica que ela tem linhas, ela possui colunas. Outra informação que a tabela tem, vou grifar aqui para vocês, é que ela também tem um título, né, de qual é a necessidade, qual a informação que eu estou lendo. É uma tabela nutricional? Quais as informações que tem dentro dessa tabela? Então nós conseguimos aqui já identificar alguns elementos. Olha, vamos repetir, linhas, nós temos aqui colunas, né, e dentro de outras informações. Para dentro da estrutura de uma tabela, nós conseguimos verificar e colocar diversos dados e informações. Veja bem, este exemplo retrata que uma sorveteria qualquer, ela fez o que? Ela fez uma informação de quais eram os sabores mais vendidos em determinado tempo. Então, olha só, ela aqui usou uma tabela simples e já já vou explicar para vocês com mais detalhes. Então, ela trouxe aqui os sabores e também a quantidade dos sabores mais vendidos. Analisando essa tabela, se o professor ou você mesmo lê, você vai identificar qual o sabor, qual o sabor foi vendido mais nesse período da pesquisa. Então, você, o que que você tem que fazer? Ler todos os sabores e a frente mostra o que? A quantidade. Exemplo, o sabor uva foi vendido nesse determinado tempo da pesquisa, 1.300 picolés e assim por diante. E se eu te perguntar qual foi o sabor mais vendido? Vamos analisar a tabela? Olha só, morango foi vendido aqui, ó, 6.199 picolés. Então, nós conseguimos identificar aqui o sabor mais vendido. Logo, só analisando essa tabela simples. O sabor menos vendido, vamos analisar? Aí a gente tem que olhar o que? o menor número, que é aqui, ó, o valor do sabor limão, 1.100 vendidos dentro desse período da pesquisa. Observe que fica fácil analisar essas informações quando elas estão em tabelas. Neste caso, nós temos aqui uma tabela simples. Continuando, qual então é a estrutura dessas tabelas? Elas precisam conter linhas e colunas. Então, se você quiser já fazer, pegue a régua junto comigo e vamos fazer, ó. Então, você demarca um espaço e aí você vai colocando o que? As linhas e também as colunas. E dentro de cada espaço desse retângulo, nós chamamos de quê? De célula. O que que significa célula? É o espaço onde você vai colocar as suas informações dentro da tabela. Então, não conseguimos fazer sem essa estrutura. Então, você pode colocar a sua informação aqui, você pode colocar o seu título e daí por diante você vai construindo a sua tabela. Então, esta é a estrutura básica para as tabelas simples e de dupla entrada. Vamos aprofundar, então, especificamente no que seria as tabelas simples. Veja bem qual a informação da tabela simples. São utilizadas para criar relação entre uma informação entre uma informação e outra. Então, basicamente, se eu vou criar uma informação e outra, eu vou ter apenas o quê? Duas colunas, olha só, entre uma relação e outra e deve ter informações. Então, veja bem, foi construído aí, vamos analisar a seguinte hipótese. Sua mãe pediu para você ir ao supermercado e fizesse uma análise de três produtos. E qual seria o produto e o seu valor? Então, nós temos aqui, ó, duas informações. Produto e o seu preço, o seu valor. Então, você pesquisou que o leite, ele custa R$ 2,90. Você também pesquisou que os ovos custam R$ 10,50. E que o saco de açúcar custa R$ 12,00. Veja bem, temos uma estrutura de linhas e colunas, temos duas informações, né? Relação de duas informações. E aqui, então, nós temos o quê? Uma tabela simples, porque é muito fácil. Olha, eu tenho o produto que é o leite, que custa R$ 2,90. Eu tenho o produto que são os ovos, que custam R$ 10,50. E tenho o saco de açúcar, que custa R$ 12,00. Então, a tabela simples vai te mostrar informações de uma informação ou outra. E aí, você pode fazer diferentes análises. Já a tabela de dupla entrada, ela terá mais informações, como na tabela do seu boletim escolar. Tem várias informações. Então, só de ter aí mais de uma coluna, nós aí teremos uma tabela de dupla entrada. Olha o que diz, então, o que seriam essas tabelas. A tabela de dupla entrada apresentará três ou mais colunas com informações. Então, nós já conseguimos ver aqui, ó. Uma estrutura que tem linhas e que também tem colunas. E qual que foi, então, a seguinte hipótese para fazer essa análise dessa tabela? Vamos colocar aqui que o Gabriel, ele queria fazer algumas análises dos seus irmãos, Maria e João. O que ele queria descobrir? Qual era o dia de nascimento? Qual era o mês e o ano de cada um deles? Então, ele foi fazendo a pesquisa. Maria nasceu no dia 6, no mês de maio e no ano de 2000. O irmão João nasceu no dia 25, no mês de janeiro, no ano de 2010. Veja que não tem somente troca de informação de duas relações. Nós temos mais de uma. Ele precisava de saber o dia, o mês e o ano dos seus dois irmãos. E aí você viu que ele está em diferentes datas, meses e ano. Qual é o irmão mais velho? Olha só, nós temos aqui a Maria, ela nasceu no ano de 2000. E o João, ele nasceu no ano de 2010. Então, são informações que rapidamente, ao fazer a pesquisa dentro da tabela, você consegue aí ter essas diferenças. Então, tabela simples, nós teremos uma troca de informação e outra, apenas com duas colunas. E a tabela de dupla entrada, nós teremos aí informações de três ou mais colunas com diferentes informações. E agora nós vamos, então, praticar os exercícios que estão disponíveis para vocês na plataforma. A questão número um fala o seguinte. A escola Mente e Corpo incentiva seus alunos a praticarem atletismo e ginástica. Observe o registro que a escola fez do número de alunos praticantes dessas duas modalidades esportivas nos últimos anos. Então, toda essa informação, a escola expôs em uma tabela. Vamos analisar aqui. Então, ela deu o título, número de alunos praticantes de modalidade esportiva. E aí ela deu o ano, né? Qual foi a pesquisa? Entre 2014 e 2017. Analisando essa tabela, ela é uma tabela de dupla entrada. Ela tem aí mais de uma informação, né? Então, vamos analisar. Nós temos, então, a coluna que fala quais são os anos que foram de pesquisa, né? O número de praticantes de alunos que fez atletismo e o número de praticantes de alunos que fizeram a ginástica. Então, vamos analisar a tabela dentro de cada uma das questões. A questão número A, letra A, desculpa, letra A, fala o seguinte. Em 2014, qual modalidade tinha mais praticantes? Então, vamos analisar aqui. Qual modalidade em 2014? Então, nós temos que olhar aqui, ó. Em 2014, qual a modalidade? Atletismo ou ginástica mais alunos praticavam? 200, olha só, 200 alunos praticavam o atletismo. Então, nós vamos responder. A modalidade é atletismo. Agora, vamos responder a letra B. Em que ano a ginástica e o atletismo tiveram o mesmo número de praticantes? Então, nós temos que analisar agora. A mesma quantidade de alunos praticava ginástica e atletismo em um determinado ano. Então, vamos analisar aqui, ó. No ano de 2014, 200 atletismo, 100 ginástica. No ano de 2015, 300 atletismo e 200 ginástica. No ano de 2016, 500 alunos praticavam atletismo e 300 ginástica. Agora, no ano de 2017, nós tivemos o mesmo participante, né? A mesma quantidade de alunos, ó. 600. Então, respondendo a nossa questão, qual é? Resposta em 2017, foi o ano que a mesma quantidade de alunos praticaram as duas modalidades. Vamos, então, responder a letra C. Qual modalidade teve o maior aumento de praticantes de 2014 para 2017? Então, nós temos que analisar qual a modalidade que subiu mais. Vamos ver, então, ó, de 2014 para 2017. Analisando a tabela, foi a modalidade atletismo, olha só. De 200, ele subiu para 600. Então, resposta correta, a modalidade atletismo. Vamos, então, para a questão número 2. Vamos ler com muita calma. No Centro Médico Cidade Alegre, é feito um controle semestral da quantidade de consultas médicas nas diferentes especialidades. As informações sobre os atendimentos de 2018, nas especialidades de otorpedia, cardiologia, oftalmologia, estão na tabela a seguir. Então, ele deu aqui, ó, semestral, ó, de janeiro a junho e de julho a dezembro. Dois semestres. Deu, então, quais são as especialidades, ortopedia, cardiologia e oftalmologia, e a quantidade de pacientes que foram atendidas aí no ano de 2018. E aí, a gente vai analisar essa tabela para responder as seguintes questões. Então, eu trouxe novamente a tabela para ficar mais fácil aqui na hora da gente analisar. Na letra A, fala o seguinte. Qual especialidade teve aumento de consultas entre o primeiro e o segundo semestre? E qual teve a diminuição? Então, vamos analisar a primeira questão. Aí, tem duas questões. Qual a especialidade que teve aumento? Então, se a gente analisar, nós vamos ter aqui, ó, a cardiologia. Veja bem, olha, no primeiro semestre, ela teve um aumento. Porque, ó, primeiro semestre, 5 mil pacientes atendidos. Já no segundo semestre, já teve 8 mil. Se a gente analisar o primeiro semestre com as outras ali, olha, a ortopedia não poderia ser porque teve uma queda. E logo, então, nós vamos responder a seguinte questão. Em qual teve a diminuição? A diminuição foi a especialidade de ortopedia. Olha, no primeiro semestre, atendeu 5 mil. Já no segundo, diminuiu a quantidade de pacientes para 4 mil. Então, aí, qual aumentou e qual diminuiu? Vamos para a segunda questão. Qual a especialidade se manteve estável no número de consultas nesse período? Ou seja, do primeiro semestre ao segundo semestre, não aumentou e nem diminuiu. Ficou a mesma quantidade. Logo, a gente vai ter aqui a oftalmologia. Olha só, 12 mil pacientes atendidos no primeiro semestre e 12 mil também pacientes atendidos no segundo semestre. Então, se manteve estável. Quantas consultas foram realizadas, então, nessas especialidades no ano de 2018? Agora, essa questão, ela quer que você faça a soma separadamente de cada especialidade. Então, vamos resolver aqui. Então, no total de consultas no ano de 2018 em cada especialidade, nós tínhamos lá, no primeiro semestre, 5 mil e no segundo semestre, 4 mil na ortopedia. Então, nós temos logo aqui um total de 9 mil pacientes atendidos em ortopedia. E na cardiologia, separadamente, nós temos aqui um total, então, olha só, vamos somar aqui a unidade, 0, né? Nós temos o elemento 0 e aqui nós temos, então, um total de quantos pacientes? Nós temos aqui um total de 13 mil. 5 mais 8, 13. Vamos analisar, então, agora a oftalmologia, separadamente. Lembra lá que se manteve estável nos dois semestres? Cada semestre, 12 mil pacientes. Então, vamos fazer a soma. Aqui nós temos, então, um total de 24 mil pacientes na oftalmologia. Então, veja bem que nós fizemos a atividade separadamente para a questão da letra C. Então, acessem as atividades na plataforma SMEDGV, apontando a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal no YouTube e acesse nossas redes sociais SMEDGV. Um grande abraço e até a próxima aula.